Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos, Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, surgindo qualquer novidade, seja mudanças na operadora, novos canais, assuntos da migração, que é o assunto que muitas pessoas estão em dúvidas e hoje eu tenho informações precisas para vocês sobre essa questão dos canais. Os canais lá do 70W, da migração, da TVRO, eles vão estar no 43, os mesmos canais? Como isso vai funcionar? Eu vou explicar para vocês agora quais são os canais que vão estar no 43W, passar essas informações para vocês, tá certo? Então, o nosso canal é para isso, sempre manter vocês bem informados e antenados. Eu fui atrás de informações agora com pessoas envolvidas no sistema da TVRO e me passou informações que vocês tanto têm me cobrado aqui no nosso canal, vou já compartilhar. Mas antes, já peço a você que está me vendo aí do outro lado, não custa nada, olha o like aí, clica no gostei que está aí na tela aí embaixo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, junte-se a nós, ative o sininho das notificações. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Sem falar que a Bahia Eletro também tem à sua disposição aí os aparelhos da Nova Parabólica, ou seja, do site HD regional. É só vocês entrarem em contato com a Bahia Eletro através do WhatsApp e fazer a sua compra, que nessa aí eu garanto. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, pessoal, novos canais entraram na grade. Quais são esses canais? Olha aí, está na tela para vocês verem aí. Canais da migração da TVRO, ou seja, lá do 43W, que era a expectativa, muitas pessoas esperando. Esses canais, esses transponder, eles subiram ontem, né? Dia 27, vocês estão vendo aí essa informação no portal BSD. Então, a Sky já tem aí o pacote, já tem os pacotes aí da TVRO já no satélite, o 43, tá certo? Então, esses canais foram adicionados, já está aí funcionando aí, principalmente aí no VX10 aí da Vivences, tá certo? E agora a gente vai falar sobre essa questão. Ah, mas eu vou ter todas as Globos que estão lá no 70W, estarão no D2, no 43, eu vou... como é que vai ser? Vão ser canais diferentes? Pessoal, veja bem. A Globo que vocês têm, elas, esses canais no 70W, vão ser espelhados, vão ser os mesmos canais, vão estar lá no 43. Com essa informação que eu tive agora, tá? Com o pessoal aí que está envolvido nesse projeto aí da TVRO, então eles disseram que a Globo vai fazer tipo um espelhamento, vai ser os mesmos canais que vocês têm no 70W, vão estar no 43, tá certo? Agora, as demais emissoras, como TV Padre Cícero, né? Vamos dar um exemplo aqui, TV Diário. Isso aí, pessoal, agora é uma demanda de mercado. De que forma? É o pessoal da Sky, do 43, né? Vão bater na porta lá, né? Olha, da Nova Parabólica. Tem interesse em estar no 43 também? A gente vai fazer um preço legal pra vocês? Então, isso aí é um negócio, vai ser negócio. Eles vão de porta em porta das emissoras, procurar as emissoras que têm interesse também para estar presente. Ah, você só está lá no 70W, então seria interessante que estivesse aqui no 43. Então, vai ser uma questão de negócio, né? Eles vão negociarem com essas emissoras, vão chegar em porta em porta das emissoras pra fazer esse ajeito aí pra que essas emissoras, essas TV, TV Diário, TV Padre Cícero e outras, estejam também no 43W, assim como estão no 70W. Já foi negociado lá no 70W, na TV RO. Então, foi essa a informação que eu tive agora. Em relação às Globo, vão ser as mesmas, vão fazer tipo um espelhamento, tá? Tipo não, um espelhamento das Globo que estão no 70W, elas vão estar também no 43, tá certo? Então, foi essa a informação que eu tive, já que vocês me fazem essa mesma pergunta. A Vivences, ela desenvolveu um software que é compatível para o 43W, porque envolve codificações diferentes do 70W e o 43. Então, pra que o aparelho funcione sem bug, né? Sem erros nenhum, eles desenvolveram um software que é compatível. Esse software, ele vai entender que você está no 43 da Sky, então tem que funcionar dessa forma. E quando você estiver no 70W, tem que ter o software lá do 70W. Então, eles desenvolveram dois softwares para que faça essa comunicação e o aparelho venha a funcionar perfeitamente. Então, a princípio é isso. Essa informação que eu estou passando para vocês agora com fontes seguras, tá? Que eu tive agora. Então, eu estou compartilhando e tirando essas dúvidas que vocês tinham aí sobre os canais da Globo. Vai ser as mesmas Globo? Então, sim, vai fazer um espelhamento. As Globo serão as mesmas, que está no 70W, vão estar também presentes lá no 43. As demais emissoras vão ter um acordo financeiro, negócio, eles vão visitarem. O pessoal da Sky vão fazer as ofertas aí para as emissoras também ficarem no 43 com eles lá, assim como está no 70W. Foi essa a informação que eu tive. Então, se for importante, deixa aquele joinha, seu like, se inscreva no nosso canal, porque acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau!